Foi! Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa Fera! Bem-vindos ao Hotel Resende, na verdade, porque estamos em... Londrina! Ai, é bom aqui, né? Sim! Gosto muito! Quem te mandou mensagem que você falou? Ninguém! Deixa eu ver se você tá falando. Não! Deixa eu só ver. Pedro Velar. Ah, Deus! Não, por favor! Não, só vou ver a mensagem, não vou... Ele mandou um áudio. Eu não vou ver o áudio aqui agora, mas depois eu te mostro, com certeza. Aham, vai me mostrar. Aham, sim! Eu quero saber o seguinte. Vamos começar falando do Pedro, então. Ah, pronto. Por que você parou de seguir ele? Porque eu parei de seguir ele, porque eu queria... Tava envolvida em umas coisas que eu não tava entendendo muito bem e eu achei melhor. Entendeu? Entendi. Envolveram num negócio, um assunto que eu não tava sabendo o que era. Tipo, o Pedro tem os rolos dele, eles tavam te envolvendo e você não gostou. É, achei melhor daí, tipo, não tá nesse meio, assim. É, não precisa, né? É. Achei melhor, tipo, não misturar as coisas. Ai, que bonito ele é, né? Que bonito, né? Isso que é complicado. Ai, bonito é. Não é? É. É complicado daí. Presta atenção. Hum. Segunda pergunta. Hum. Você vai voltar a seguir ele? Amigo, por hora... Você já ficou com ele? Não. Você nunca viu ele ao vivo? Nunca vi ele ao vivo. Já trocou nudes com ele? Não. Eu não faço isso. Mas já fez na vida? Ó, com o meu ex-namorado. Tá. Né? A toa, assim, você não faz? Tipo, tá, tô sem fazer nada, vou mandar um minuto. Não, não. Eu não gosto dessas coisas, na verdade, assim, com o meu ex-namorado, assim... Tá bonita, cara. Não, tá, na vida. É bom gravar o vídeo de gente, assim, não é? Sim, é melhor. Ai, que saudade do cinema, hein? É melhor do que o meu celular, né? É, conta. Não, eu não sou muito, assim, não gosto muito. É, não gosto. Eu amei esse piercing aqui. Gostou mesmo. Gostei muito, de coraçãozinho. Segunda pergunta. Se você encontrasse o Pedro hoje, você daria uns beijos? Hoje, assim, não sei. Não sabe mais? Não sei. Não sei mais. É. Tá. Acho que eu fiquei um pouco assim com o que aconteceu, daí eu não sei mais. Dá uma broxada, não dá? É, não sei. Amiga, tem cara, não sei se é esse o caso, mas tem cara que eu também acho super gato, e aí eu entro em umas coisas e falo, ai, não compensa. Não, é, porque é que, na verdade, assim, ó, falar bem a verdade, eu fiquei muito perdida, eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo, só tava recebendo um monte de coisa, e aí eu falei assim, gente, que mundo que eu tô, não tô entendendo. Eu adoro o Pedro, não tem nada, não tá nada contra ele. Mas a Bebi parou de ficar com ele por causa da mesma coisa, a Wanderlei. Porque ela falou assim que ela começou a se ver envolvida num monte de história, não sei se é verdade, não sei se é, e quando eu entrevistar o Pedro eu vou perguntar pra ele, dessas rolaiadas. Mas amiga, porque, tipo assim, ele é um querido, juro, não tem nada pra falar, o coração dele é incrível, tudo. Mas é que eu realmente fiquei meio perdida na situação, e eu achei melhor, tipo, não envolver meu nome nisso. Entendi. Demorou quanto tempo, Carolzinha, pra você superar seu último término? Já se superou? Já. É que assim, ó, eu e meu ex, a gente é muito amigo. A gente sempre foi muito amigo, e o nosso relacionamento caiu ainda mais na amizade, entendeu? Então a gente não terminou brigado, a gente terminou super bem, então foi uma coisa que eu já tava muito amiga dele, não teve muito o que, tipo, ah, superar, o fim. Quanto tempo vocês terminaram? A gente tava namorando há três anos. E você tá solteira há quanto tempo? Dois meses e meio, três meses. Três anos é bastante, amiga? É bastante. Mas você continua amiga dele? Sim, tipo assim, quando ele precisa de mim, ele pode me mandar mensagem, tá tudo certo. Mas você acha que você vê ele com ela, você vai ficar com ciúmes? Eu acho que não, por causa exatamente disso, porque eu só consigo lembrar da gente, assim, muito amigos, e eu torço pela felicidade dele, óbvio. Não, amiga, eu também torço pela felicidade de todo mundo, mas a gente fica meio assim... Mas é que, tipo assim, hoje, na situação de hoje, eu não ficaria, eu acho que se fosse... Um mês atrás. É, eu ficaria. O que te faz interessar por um boy? Por um boy? Gosto que quando ele tem interesse em mim, né, amiga? Ai, não é verdade. É verdade. O Pedro que você paquera é mó bonitinho, cara de cafajé, bonito. O Gui Napolitano que também paquera é assim. Eu não paquero o Gui, amigo. Não foi você que eu coloquei ele junto com ele? Foi, mas eu não paquero o Gui. Você para com isso, eu não paquero o Gui. Você paquera ou não? Não paquera. Tá, depois que rolou aquela não paquera de você, você começou a seguir ele? Sim. Deixa eu ver teu DM com ele. Eu não tenho DM com ele. Então, deixa eu ver. Eu não tenho DM com ele, amigo. Juro que eu não tenho DM com ele. Ele me mandou mensagem no WhatsApp, lembra? Não foi no DM. Ah, é verdade. Olha o que apareceu. Meu Deus, Pedro Avelar, Pedro Avelar. Deixa eu ver. Eu não tenho, amigo. Não mesmo. Deixa eu ver. Ah, então tá. Não, eu mostro o WhatsApp. Foi nada demais. Você não apaga as tuas conversas do WhatsApp? Eu não. Eu apago tudo. Você não apaga, Carolzinha? Não. Gente, olha aqui. Ela não tem paquera com ele. Tem um bu... Tem uma buca. Ela não paquera, tá? Eu não paquero, amigo. Não, tá de boaça. Não paquero, ele é muito gente boa. Mas assim, não paquero, juro. Terceira. Não, então vai. Você falou que o cara se interessar por você, concordo. É. Mas você gosta de homens esteticamente desse padrãozinho que é os dois. É que assim, eu não gosto de menino muito forte. Igual eu falei hoje no canal do Pedro. Eu não gosto de meninos muito forte. Eu gosto de menino que tem sorriso bonito. Tá. Eu gosto de menino que tem... Eu não sei. Tem que ter alguma coisa que me chame a atenção. Não tem um tipo certo de cara. Entendi. Eu não sei o que eu gosto. Você tá há quantos anos? 24. Você gosta de mais novo, mais velho? Mais novo. Você gosta de mais novo? Uhum. Que gracinha esse neném. Amigo, eu não sei por quê. Todos os meninos que eu acho bonito, alguma coisa assim, é mais ok ou da minha idade. Tipo, no máximo, um ano mais velho. Amiga, antes, quando eu era mais novo, eu gostava de mais velho. Aí agora eu tô ficando velho, eu gosto de mais novo. Porque se eu gostar de mais velho, eu vou no asilo. Então agora eu só gosto de menino novinho também. Novinho. E eles são fofos, não são? Ah, eles são. Então. Aí eles não prestam, porque eles são mais novos, estão na fase e tá... Ah, minha filha. Mas eu também não presto. Amiga, eu sei. Mas posso falar uma coisa que eu tava falando no meu stories? Tavam perguntando assim pra mim. Matheus, você tá namorando ou você tá solteiro? Porque eu tava conversando com os boys. Eu vi que você tava com o boyzinho. Então, mas amiga, eu estou solteiro. E enquanto eu estiver solteiro, eu posso estar com o boy hoje, um amanhã, um depois de amanhã. Exatamente. Eu quero... Putanhar, eu quero fazer de tudo. Não, a palavra putanhar, gente, não é xingamento que eu tô falando. Não, eu quero aproveitar a vida. Eu quero paquerar. Ah, sim. Agora, quando eu estiver namorando, eu vou ficar com uma pessoa só. E assumir. Exatamente. Até lá, vou festar. Isso mesmo. Meio que está certíssimo. Faz quanto tempo você não beija na boca? Peguei. Olha a boca, quietinha. Peguei. Fala, Carol. E eu só batendo nela, né? A ficha dói. Eu só batendo. Amigo. Uma semana. Nesse final de semana. É. Ai, que gracinha. Eu crente que ela estava na onda do Pedro Vila. Hoje é segunda. Beijou alguém ontem. Não. Beijei. Sábado. Três dias atrás. Não, amigo. Foi na última viagem que eu fiz. Faz uma semana. Uns cinco dias. Eu conheço a pessoa? Fala o meu ouvido. Deixa o nome dele. Fala, fala. Ele vai falar aqui. Não, né, Carolzinha? Eu sabia que ele ia falar, amigo. Não vou falar. Já falou, né? Não, não falei o primeiro nome. Deixa eu ver a foto dele. Mas vocês estão conversando, Carol? Ah. Que gato. Que gato. Amiga, eu não conheço ele. Nossa, que gato. Que das mensagens. Mandar um oi, hein? Não, amigo. Ele falou comigo no WhatsApp. Ah, então vou mandar no WhatsApp também. Vamos trollar. Vai, vamos trollar. Ai, amigo. Vai, vamos trollar, Carolzinha. Tá bom. Coloca aqui, então. Rafa. Você é o que falou, Rafa? Oi, bebê. Pode falar? Ah, meu Deus. Não faz isso. Oi, bebezinho. Pode falar? Mú, que ele tá me complicando. Tá lá. Posso te ligar um minuto? Não faz isso. Por favor, Matheus. Eu tô suando. Começa a gravar a tela. Não, Matheus. Gravei a tela. Sim. Não, amigo. Para com isso. É, ele não dá, velho. Ele não tem como. Perdeu a noção total. E aí, Rafa? O que você quer com a minha amiga, Carolzinha? Amigo, para. Por favor. A Carol falou que você beija muito bem. Para. Ela também beija. Eu amei. Temos um novo casal. Para. Temos um novo casal. Amigo. Então, tá. Hã? Vocês estão não entendendo? Não, mas a gente tá só gravando um vídeo pro meu canal e você tá nele. Ah, eu tô nele? É incrível, entendeu? Ah, legal. Legal. Eu quero participar disso aí. Amigo. Vou fazer um, quem sabe daqui um mês, um desafio de casal. Porque do jeito que as coisas estão indo. Para com isso. Eu vou te matar. Você gostou de ficar com ela, Rafa? Gostei. Que nota que você dá pro beijo da Carol? Bota 10. Tô amando. Tô amando. Quê? Nada, você é muito legal. Você é muito lindo. E eu sou de vida. Foi a primeira vez que eu tava no lugar e a gente grossava de palmas e foi um beijo. Eu fiquei com ele e todo mundo bateu palmas. Eu amei. Eu amei. Então tá, eu vou bolar um outro vídeo pra gente fazer e não se liga depois. Amigo, não precisa. Beijo, é com Deus. Tchau. Tchau. Ai, amiga. Tá namorando, tá namorando, tá namorando. Ia ser um vídeo susto, Muka. Falei, vamos ali comigo fazer uma resenha. Muka, eu falei que ele queria brigar. Meu, gente, por isso que eu gosto do Hotel Massaféu. Entendeu? E esse vídeo, que boa. Eu comecei o beat falando do ex com a cara dela. Já descobri que ela tá namorando com o outro. Eu não... E o Abel? Amigo. Amiga, você tá namorando. Eu não tô namorando. Amiga, ele é muito gato. Não, ele é bonito mesmo. Ó, mandou mensagem. Não, não é ele. Rafael Links. Não esperava. KKKKK. Amiga, você tá namorando. Eu não tô namorando. Tá assim. Amigo. Tô chocada. Deixa eu até passar pra próxima pergunta aqui, ó. Nossa, a próxima pergunta era ex-namorado. Nem quero mais saber quem é ex-namorado. Boa essa. Costuma guardar presentes, fotos ou lembranças de ex-boys? Amigo, eu não jogo nada fora. Tipo, tudo que eu tenho... A única coisa é que foto... Eu não... Eu não guardo foto. Mas isso é rápido? Não, algumas reveladas que eu... Ih, tá mudando mensagem ainda. Ai, tá. Incrível. Adoro o Matheus. Amiga, você tá abrindo o meu celular com sua cara? A gente é muito igual, né? A gente é muito igual. Amiga, você não guarda foto? Não, eu guardo assim no meu celular. Tem um monte, ainda não apaguei nada. Tá. Mas... No celular eu não guardo. Eu deixo na nuvem. E guardo o celular eu vou apagando conversa de WhatsApp, tudo. Eu não sou muito apegada a isso. Eu gosto mais do que eu guardei em minha memória, assim, tal. Boa. Mas não tem muito... Tá, então você não joga os presentes fora, nada. Quando você ganha joia, por exemplo, você devolve? Não, claro que não. Não, eu. Ganhei? Porque eu não gostei todo ano. Os boys que eu ando do urtino, não estão me dando nada. Ah, então, ó... Vocês querem... São os boys do Matheus. Pode mandar um presentinho pra ele, que ele merece? Não, amiga, eu prefiro no outro. Então... Manda no outro, gente. Fica à vontade. Carol, até hoje, tá? Como você tá solteira. Qual boyzinho você acha que tem mais chance de ter uma paquera, assim, um relacionamento? Amigo, não sei. Não é mais que a fé, então. Amigo. Cansou. Não é isso. É porque, tipo, eu tô... Passado, né? No início do vídeo. Eu tô tão... Uma vibe tão boa, assim. Tô vendo. Entendeu? Beijo no Rafael. Que eu não penso muito em mim. Tem outro sem ser ele? Não, amiga. Tem, amiga. Não. Eu amo. Não tem. Muka, tem outro boy. Muka, não tem. Não tem, Muka. Amiga, deixa eu te falar. Tá certíssima. Você tá solteira, não tá? Tem que aproveitar. Amigo, não tem, juro. Não tem mesmo? Não tem. Juro. Tá. Não tô convencendo. Não tem. Não, agora eu convenci. É. Mas acha que pode ser que vira alguma coisa aí, o Rafa? Não, amiga, gente. De paquerinha, assim, te vestirão. É, a gente conversa. Conversa. Não é mal. É porque eu vi ele uma vez só. E já beijou lá. Imagina a segunda. Carol. Olha só. Vamos gravar um vídeo comigo. Vai ser super leve. Vai ser tranquilo. Eu falei. Amigo, por favor. Olha o que ele fez comigo. Gente. Eu não quero nem ver essas perguntas, não. Não. Última pergunta desse vídeo. Última. É. Pra você, qual youtuber você considera mais gato? Mais gato? É. Lembrando que o P... Ó, vou te falar os que eu acho gato, tá? Minha próxima feira. Eu acho o Pedro Avelar gato. Eu acho o... Aqueles meninos que jogam Free Fire e tudo, eu acho gato. O Vitor, olha. O Vitor, eu acho gato. O Mobi, eu acho gato. Eu não conheço esses muito. O Bita, eu acho gato. Eu acho gato também. Quer ver? O Rezende, eu acho gato. Você acredita que eu acho o namorado da Ana mais gato também? Muito gato. O Vitor. O João, eu acho muito gato. Tá, enfim, você. Quem você acha mais gato? Amigo. Não tem um que eu acho mais gato. Não precisa ser ou mais, mas a tua listinha de gato. Ah, eu acho o Pedro Avelar muito gato. O Pedro também é muito gato. Namorado da Ana. Não, o Pedro, o Pedro, é. Esse menino do Free Fire eu não conheço muito bem. Mas assim, aquele dia que você me falou, eu achei bem bonito. O Vitor. Vitor. É, bem bonito. Ah, eu fiquei assistindo também, amigo. O que você falou. Gostei. Galerinha, fica ligado aí que daqui a pouco tem PPP. É nóis, valeu. É nóis, valeu.